Olá pessoal, tudo bem? A maquiagem de hoje é bem elaborada, mas também tem um toque colorido para ficar com cara de verão. Eu me inspirei na Vegas Ney, que é uma super maquiadora. Inclusive eu já tinha até postado esse olho que ela havia feito lá no meu Instagram e na página da fanpage também. Então eu me inspirei nessa maquiagem para fazer e mostrar para vocês o passo a passo, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Todas as informações sobre os produtos eu vou deixar lá no blog. Então quem quiser dar um pulinho lá e vamos lá acompanhar o passo a passo. Bom, vamos lá começar a nossa maquiagem. Bom, o primeiro passo, também devido a esse calor excessivo que está aqui, pelo menos em São Paulo está muito calor, é um passo muito importante, o fixador de sombras. Eu vou usar esse daqui da Urban Decay. Vou passar com o dedo mesmo, só um pouquinho na pálpebra móvel e um pouquinho entre os cílios inferiores. Com calor a sombra derrete muito, então caprichem no fixador. Agora eu vou iluminar embaixo da minha sobrancelha. Eu vou usar o Jumbo da Dylos, que é o branco esse daqui, tá? Vou iluminar aqui embaixo da minha sobrancelha. E vou espalhar com o dedo mesmo. Agora eu venho com a palitinha de 120 cores, vou pegar esse branquinho aqui, é um branquinho opaco, com um pincelzinho de cerdas sintéticas. Deixa eu pegar ele aqui. Vou passar esse branquinho em cima do Jumbo para iluminar a sobrancelha. Pronto. Agora eu vou pegar um pedacinho de fita e vou fazer com a fita essa maquiagem hoje, tá bom? Micropore, fita crepe, tanto faz. Aí o que eu faço? Eu tiro um pouco da cola aqui na mão, para não grudar demais e machucar a pele do rosto, né? Então eu deixo ela quase sem cola e alinho aqui o canto exterior dos olhos, sentido sobrancelha. Agora eu venho com essa mesma palheta de 120 cores, vou pegar esse marrom puxado para o castanho aqui, com um pincelzinho de esfumar, fofinho. Eu vou passar ele um pouquinho acima do meu côncavo. Vou com a mão bem levinha, esfumando só um pouquinho acima do côncavo. Bem leve mesmo. Só para criar um fundo para o nosso côncavo. Agora eu vou usar essa palhetinha aqui, ó, da Vult. A cor dela é 3 drama, é o nome. Venho com o pincel lápis, assim, ó. E eu vou marcar o côncavo. Eu já tenho o côncavo super marcado, então eu vou fazer uma marcação bem suave. Quem não tem o côncavo marcado, pode carregar mais na cor, coloca mais produto no pincel e marca bem o côncavo. E puxa até aqui, ó. Eu pus pouquíssimo produto porque meu côncavo já é muito fundo. Como meus olhos são fundos, eu não quero que ele fique muito marcado, senão aprofunda demais, entendeu? E com o mesmo pincel eu vou dando uma esfumadinha. Quero que fique um degradê com o primeiro marrom. E esse vinho... Nem sei se eu mostrei o vinho que é. Eu mostrei a palheta e não falei. Esse vinho aqui, tá? Eu quero que for meu degradê. Só vou retocar um pouquinho do marrom, ó. Que ficou muito perto. E esfumo. Nem pus mais produto, tá, gente? Só que já tava. Tá vendo essa linha de marcação do côncavo? No meu caso tá bem suave. Mais uma vez, se você não tem o côncavo marcado, marca bem acertado. Agora, eu vou pegar o fixador de sombras. Vou usar esse da Colos, aqui. Tá? Com o pincelzinho ou com o dedo, você passa ele em toda a pálpebra nova até encontrar com o roxinho, o vinho que a gente acabou de passar. Mas eu vou passar com o dedo mesmo. Agora, eu vou usar esse pigmento aqui. Esse aqui é da NYX. Tá, gente? Ele é bronze. Se você não gosta de bronze, pode substituir por dourado ou qualquer cor mais clarinha, tá? E com o pincelzinho, eu vou aplicar o pigmento em toda a minha pálpebra nova. Até encontrar com esse vinho que a gente passou no côncavo. Gente, sempre aplicar dando batidinhas, tá? Não esfrega, senão vai craquelar inteirinho o seu olho. E vou preenchendo toda a minha pálpebra móvel. Agora eu volto com aquele pincel lápis que a gente passou o vinho e vou dar uma retocadinha só aqui no cantinho. Pra mesclar o pigmento com a sombra. E dou uma esfumadinha novamente. Nada de olho marcado, hein, gente? Nada contra, mas eu não gosto. Pronto. Agora, aqui nesse cantinho interno, eu vou usar essa palhetinha aqui da Fenza, que tem esse branquinho cintilante. Ou qualquer branquinho cintilante que vocês tiverem. E com um pincel bem pequenininho, deixa eu pegar aqui, isso assim, ó. Eu vou iluminar esse cantinho interno aqui do olho, ó. Prontinho. Agora, eu vou passar lápis preto na linha d'água. Eu vou usar esse aqui, ó, lápis Cajal para olhos da Natura. É preto, normal, só que ele é menorzinho que o normal, tá? E vou passar na linha d'água e rente aos cílios inferiores. Gente, esse lápis tá ficando na minha linha d'água. Eu nem acredito, porque é raro isso acontecer. Eu tô amando de paixão esse lápis. Super recomendo, gente. Eu vou passar. Ele é super emoliente. Você encosta, ele já marca. Ótimo, ótimo, ótimo. E rente aos cílios inferiores também. Borrei. Borrei. Agora eu vou arrumar. Bom que acontece isso, que aí já mostro pra vocês como que eu arrumo, ó. Um cotonete, um pouquinho de demaquilante, um pouquinho de água. E, ó, resolvido. Depois eu corrijo mais uma vez com o corretivo. Pronto, agora eu venho com um pincel pequenininho. Eu vou usar... Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Um assim, ó. Igual pincel de boca, tá? Vou pegar aquele marrom primeiro que a gente passou, só pra esfumar esse pretinho que a gente passou aqui entre os cílios inferiores. Bem pouquinho do marrom, tá? Prontinho. Agora eu volto com aquele fixador de sombras, com o pincel pitititico, bem pequenininho, ó. Eu vou passar o fixador de sombras novamente, aqui rente aos cílios inferiores agora, pra gente colocar o pigmento verde. E agora eu vou usar o pigmento da Dylos, ele é um verde bem escuro, o número dele é 14. Pra passar a que rente aos cílios inferiores. Com o mesmo pincelzinho, eu vou aplicando. Quem não quiser fazer esse próximo passo que eu vou fazer agora, não precisa, tá? Eu só vou fazer porque eu quero essa cor que eu vou mostrar pra vocês. Com a mesma paleta de 120 cores, vou pegar esse verde água aqui, ele é brilhante, e vou passar por cima desse pigmento verde. Essa etapa não é obrigatória, você já pode só deixar assim, tá? Com essa cor de verde não precisa passar outra, mas eu quero deixar mais iluminada ainda. Pronto. Deixei bem iluminado. Vou retocar um pouquinho aqui o lápis na linha d'água. Agora, eu vou passar o delineador em gel, eu vou usar esse daqui da Rubik's, tá? E vou passar com um pincelzinho chanfrado. Vou fazer um delineado bem fininho, porque o olho já tá bem destacado, e eu escolhi fazer ele fininho. Não vou fazer ele muito grosso, não. Porque eu não quero que ele chame a atenção, eu quero que as cores dos olhos chamem a atenção. Delineador passado, agora eu vou tirar a fitinha pra retocar o corretivo. Olha como fica bem marcado, mas ao mesmo tempo esfumado, né? Porque eu não gosto daquele marcadão de, tipo, acabei de passar a sombra e não esfumei, sabe? Então, agora eu vou retocar o corretivo. Então, eu vou usar o corretivo dessa paletinha, que eu sempre mostro pra vocês, tá? Pego o tom da minha pele e retoco. E depois da gente passar o rímel e colocar os cílios postiços. Agora eu vou passar uma camada de rímel. Eu vou usar esse rímel da Natura, porque eu tô gostando bastante dele, tá? Então, a escovinha dele é assim, ó. E vou passar nos cílios superiores e inferiores. Agora eu vou colocar os cílios postiços e já volto. Bom, cílios postiços já colocados. E olha que belezinha que esse olho fica. Esse verde embaixo dá um toque, né? De verão, por causa do colorido. E em cima ele fica bem caprichado e iluminado, tá, gente? Tudo que eu usei nessa maquiagem pra fazer a pele, batom e etc. Vou deixar lá no blog e vou contar aqui um pouquinho pra vocês também, tá? Pra preparar a pele, eu usei o primer da Benefit, que eu sempre mostro pra vocês. A base da, quem disse, Berenice, tá? Como ela tá um pouco clara pra minha pele, porque eu tô bronzeada, misturei um pouquinho da base com o pó bronzeador, que eu usei também. Esse daqui, ó, do Boticário, tá bom? Se eu às vezes usei um tom um pouquinho mais escuro, mistura com a base, já fica com a cor do bronzeado. O blush que eu usei é esse daqui também, da Boticário, tá bom? Ele é puxado pro bronze mesmo, que eu não quis destoar muito da cor, porque eu quero destaque pros olhos. Então, se eu passasse muito colorida, acho que ia ficar meio carnavalesco, tá? Mas é meu gosto isso, gente. Maquiagem não se discute, cada um faz como preferir, tá? Batom eu usei esse da Natura. Ele é bem cor de boca, inclusive chama boca a cor dele, tá? Fica bem suave, e acho que pra essa maquiagem foi o que pediu. O restante dos produtos eu já mostrei durante o tutorial, e eu vou deixar lá no blog pra vocês verem também. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho, me peçam que vocês queiram ver, que eu vou fazer com o maior prazer, tá? Um beijinho, tchau, tchau! Um beijinho, tchau, 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 tchau! Um beijinho, tchau, 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 tchau!